E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a remover marcas, principalmente do banco de couro. Porque você vai entender que banco de couro, principalmente de cor clara, ele suja mais. E esse caso aqui, ele tá com umas manchas de jeans. Tá com umas manchas de jeans aqui meio azuladas. Vou pedir pro Eduardo mostrar aí na próxima parte o antes como que tava. Pra vocês entenderem que mancha de jeans, se o couro não tivesse nenhuma proteção anterior, ela vai acabar manchando o couro. Então a mancha de jeans, ela tende a penetrar e deixar uma marca. Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Eu tenho que entrar alguém aqui agora. Então entenda uma coisa, mancha de jeans, ela penetra às vezes no couro e ela faz como se fosse um tingimento em couro de cor clara. Então por isso que é muito importante você manter o seu couro protegido e se possível passar vitrificador de couro. Assim que você compra um carro de cor clara. Porque você cria uma camada de proteção muito mais resistente. Então vamos lá. Eu vou te ensinar aqui a limpar isso de uma forma simples, tranquila. Vamos lá agora pra parte mais prática. Então se você tá chegando aqui agora, já deixa aquele joinha aí pra você nos ajudar a entregar esse vídeo pra mais pessoas. É importante que se você também não é inscrito ainda, se inscreva. E o principal de tudo, comenta o que você tá achando do vídeo, o que você achou, a sua dúvida. Eu vou estar respondendo em inúmeros comentários, então vai ser legal você interagir comigo nisso. Beleza? Então vamos lá pessoal. Eu tô aqui com um limpador, eu vou falar já sobre ele. Esse limpador que eu vou usar aqui, ele tem característica um pouco mais ácida. Porque pra remover mancha de jeans, ele vai agir melhor. Eu gosto de vocês, muitas vezes se tiver manchado mesmo, não vai resolver 100%. Por isso que você não pode prometer o 100% no caso desse. Mas vai melhorar grande quantidade. Ele vai agir melhor do que se fosse um limpador, como se fosse um limpador alcalino, nesse cenário de limpeza, tá? Eu tô aqui com uma escovinha pra limpar o couro e com um pincel. E como que a gente vai fazer isso? Vai pegar o borrifador. Eu sempre indico que você, em vez de borrifar direto na peça, borrifa primeiro a onde? No pincel. Porque quando você borrifa no pincel e quando você vai espalhar aqui, é muito mais tranquilo do que se você borrifar aqui. Olha, quando você borrifa aqui, borrifa aqui, começa a escorrer. E às vezes, quando isso começa a escorrer na peça, pode ocasionar rastro, dependendo do couro, dependendo até mesmo da característica desse banco. Então eu sempre indico que você borrife primeiro no pincel. Borrifa no pincel e espalha. Espalha na peça. Por que espalha na peça? Porque não adianta você botar o produto e já vir esfregando. Pegar a escova e vir esfregando. Nesse cenário, você não está deixando a parte química do produto trabalhar para você. Então, cara, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, porque o produto tem que trabalhar por você. Ele é formulado para isso. Então, primeiro você coloca um pouco do produto, deixa ele começar a agir, e depois, quando ele está agindo em cima da sujeira que você quer resolver, você faz a ação mecânica de esfregação. Mas antes de você esfregar, deixa agir. Deixa ele agir um pouquinho aqui. Vou espalhar bem aqui nessa peça. E já vou aproveitar para passar aqui também nesse lateral, que realmente, às vezes, como uma pessoa desce aqui, sai, tende a marcar muito mais do que somente na parte lateral, que na parte central, aqui nos lados, tende a marcar mais de jeans, por causa que as pessoas saem meio que esfregando no banco. Fez isso, ó, escovei. Está agindo. O que eu faço agora? Eu pego essa escovinha aqui e venho dando uma leve esfregação. Pode ser essa escovinha que ela é boa para você fazer os cantos. Isso aqui eu achei, sabe aonde? Em loja de produtos de mulher, cara, que vende coisa de cabelo, de unha. Eu não achei em loja de estética mesmo. Nem na nossa a gente achou isso para revender para vocês. Feito isso, ó, você vai esfregar. Esfregou. Você vai perceber que o quê? Algumas manchas que não sairão, você vai sentir isso na hora da esfregação. Muitas vezes é processo mesmo de couro que já está indo embora, ou então até mesmo é uma mancha que já se tornou irreversível. Fiz isso. Agora vou pegar aqui uma outra escovinha. e vou escovar ela inteira. Agora sim eu posso jogar para cá, ó, porque a peça inteira já está com produto. Fiz isso. Agora vou pegar aqui, ó, um tecido e vou limpar. Vantagem desse produto, eu acho que o aroma dele bem agradável, um produto cheiroso, realmente. E realmente eu achei a limpeza bem, bem rápido, ó. Isso aqui foi a sujeira que saiu, aqui do jeito que estava. Então já deu para ver? Deu? Show. Então já deu para limpar ali. Essa lateral aqui agora, na qual eu vou dar uma caprichada a mais. Vou fazer o mesmo esquema. Tentar escovar um pouquinho mais. Ó, escovei. Tu vai perceber que algumas manchas realmente não sairão do jeans devido a... Não sei se está dando para ver aí, mas aqui assim, está dando para ver uma manchinha? Bem levinha. Isso aqui é uma mancha que realmente ela não vai sair. É uma mancha do couro que você não vai conseguir resolver ela por causa que ela já meio que penetrou, já aprofundou a fibra do... no caso do couro. Então fez isso, ó. Que tu vai limpar agora. Fez. Só mostrar para vocês aqui, ó. Bem rápido para você entender o processo. Um lado que a gente fez uma limpeza bem rapidinha e o lado que a gente não fez. Dá para ver? Uma pequena diferença. Então assim, isso aqui eu consegui remover a oleosidade, consegui remover a gordura, consegui remover um pouco da mancha de jeans. O 100% dificilmente você vai conseguir por isso que é legal eu mostrar para vocês isso aqui na parte profissional. Se você é profissional e trabalha cobrando por isso, cara, não prometa 100% num carro que está com mancha de jeans. Dificilmente vai ficar 100%. Dificilmente. A não ser que você já tenha feito uma vitrificação nesse couro e seja recente. Aí sim, vai conseguir resolver. Mas se for um couro que já veio degradado você não vai conseguir atingir o 100%. A não ser com processos de repintura de couro ou algo do tipo e que eu acho que não venha o caso dessa aula aqui. Beleza? Mas assim, a limpeza é bem tranquila. Mostra aí, Dardinho. A limpeza é bem tranquila. Você vai perceber que deu para limpar coisas de 100% realmente do que dava. E agora o que você faria aqui? Borrifava água na flanela borrifava água na flanela e faria meio que um enxágue para tirar qualquer produto que pode estar agindo um pouquinho aqui ainda. Feito o enxágue e depois você iria para a hidratação. Beleza? Então, uma forma bem simples e bem fácil. Espero que você tenha entendido e gostado do vídeo. Se você gostou se inscreva no nosso canal e deixe aquele seu joinha aí e tem uns links importantes na descrição. Beleza? Na descrição desse vídeo tem o link da nossa loja. Você vai poder adquirir produtos de qualidade que a gente usa aqui e já testou e validou. então você precisa ter medo de comprar na nossa loja. Os produtos que tem lá o nosso time já conhece e na dúvida você pode mandar mensagem lá dentro do nosso site mesmo da loja ou no WhatsApp. Tem um botãozinho lá assim na direita WhatsApp. Mostra aí, Dardinho o botãozinho que tem lá no site que aí é só você clicar lá porque você vai falar direto com o vendedor nosso aqui com alguém do nosso time que vai tirar as suas dúvidas. Quer montar um kit profissional para você cuidar disso aqui profissionalmente? Pode ir lá. Você quer aprender isso? Quer fazer todos os serviços? Aí você pode entrar na nossa escola também. temos a UISON Academy Online que você pode ter mais de 250 aulas de todo esse conteúdo de higienização, polimento, vitrificação, mais de 4 certificações completas e também você vai poder adquirir futuramente ainda não é agora talvez nesse vídeo não sei quando você está vendo mas a nossa UISON Academy presencial. A gente vai ter cursos presenciais também e tudo isso você vai conseguir nesses links aí embaixo na descrição. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Então é isso aí. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.